Observe com atenção estas imagens do circuito de segurança de um posto de combustível. O homem de camisa meio bege ou mostarda é a vítima. Estas são as últimas imagens dele com vida. Alguns minutos depois, ele foi morto. Note agora estes outros dois homens que aparecem de boné. O de boné preto e o de camiseta listrada branca com vermelha. Eles conversam. A vítima chega. Os acompanha. São os últimos passos antes da morte. Já passava das duas da madrugada, de terça para quarta-feira. O Francisco Jefferson Xavier Silva, 40 anos, natural do estado do Ceará, estava trabalhando num restaurante conceituado ali na região do Marista. Ele já tinha saído do trabalho e estava tomando uma cerveja numa conveniência deste posto aqui na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás. Essa movimentada avenida, mas que na madrugada, claro, madrugada de terça para quarta, não tinha quase que nenhum movimento. De acordo com testemunhas que estavam no local, o Francisco passou um tempo ali bebendo cerveja. E ele teria discutido com um homem identificado até agora como Patrick. De acordo com o relato destas testemunhas, pelo que eles entenderam ali, eles não conheciam o Francisco Jefferson. Mas pelo que eles entenderam, esse Patrick seria um ex-patrão do Francisco Jefferson. E eles teriam tido uma discussão ali por conta de acerto. Coisa de dinheiro. Só que isso teria ficado somente na discussão. Quando dois indivíduos, que inclusive aparecem nestas imagens, chegam ao local. Os quatro permanecem por ali tomando cerveja. Chega um momento em que o tal Patrick, ele sai de cena. Pelo menos dali ele sai. Não se sabe se ele deixou aqui a região. Os outros dois homens ficam por ali. O Francisco Jefferson, em um momento, vai ao banheiro. Nesse momento, de acordo com testemunhas, os dois homens começam a confabular entre si. Eles que já haviam conversado algo ali com o tal Patrick. O Francisco Jefferson volta. Os dois homens vão ao banheiro. Dali, eles, segundo o relato de testemunhas, já saem, chamam o Francisco Jefferson e vêm aqui para esse lado. A partir daí, as testemunhas já não veem mais a vítima e as duas pessoas que saíram com ele. Depois, o que acontece é simplesmente macabro. Francisco Jefferson sai aqui pela Jamel Cecílio, via muito movimentada aqui de Goiânia. E ele vai seguindo com estes homens. Só que algo acontece mais ou menos naquele ponto, onde o Rodrigo Oliveira mostra para vocês. Provavelmente, ali, os homens, depois de terem atraído o Francisco Jefferson para a tocaia fatal, eles fazem os ferimentos a golpes de faca que matam a vítima. Só que a vítima não morreu naquele ponto. Ali, ela é ferida, ela consegue atravessar a Avenida D, naquele ponto ali de movimento dos carros. Lá dentro do corredor da farmácia, ele cai, muito ferido. As pessoas que estavam ali, os trabalhadores, até mesmo clientes, se assustam. E ali mesmo, o Francisco Jefferson, de 40 anos, perde a vida. Falei com algumas testemunhas. Uma delas me revelou detalhes sobre aquela madrugada. Ele chegou a discutir com uma pessoa lá, de boca. Daí, chegou mais dois carros, que foram os que ficaram acompanhando ele lá. O cara tinha discutido quando ele foi embora. Ele deixou os dois lá. Eles pareciam que eles eram amigos, os três. Aí, os três saíram juntos lá. A gente até pensou que eles iam usar droga lá. Só isso que a gente sabe. Aí, a polícia só chegou lá perguntando se a gente conhecia o cara. A investigação segue a cargo da DIH. Já foi levantado vários elementos de informação que já foram coligidos, né? O inquérito policial. Foram apreendidos já o objeto, o instrumento do crime, que é uma faca. Também foram coletados imagens de câmera de segurança. Foram ouvidas algumas testemunhas. Inicialmente, a polícia não pode ainda revelar algumas informações que já foram obtidas, porque isso atrapalharia demais as investigações. Contudo, de fato, a investigação está bastante avançada. Diligências estão sendo realizadas, inclusive, nesse exato momento. E a gente acredita que a Polícia Civil dará uma resposta a contento nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto